Jogos mais recentes de Pokémon não terão tradução em português, nem a pressão da Juliette Freire, ex-BBB, fez a Pokémon Company mudar de ideia. Afunda o dedo no like, comentem aí embaixo no vídeo que assuntos vocês gostariam que eu falasse em futuros vídeos. Estou curioso para saber a opinião de vocês. Vamos ver então, antes de falar a notícia, o trailer de Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, que são as versões mais recentes e que infelizmente não terão traduções aí para a língua portuguesa. Vamos ver esse trailer aqui bacana para vocês acompanharem, vamos lá. Olha que legal. Pokémon Curtindo o Mundo Aberto Mundo Aberto Oh, sweet. Pokémon Scarlet Pokémon Violet. Jogos anunciados para esse ano, infelizmente eles não terão versão em língua portuguesa. The Pokémon Company confirmou nesta sexta-feira, dia 22 de abril, que Pokémon Scarlet e Pokémon Violet não vão contar com legendas e menus traduzidos para o português do Brasil. Em comunicado oficial, a empresa declarou atualmente que estuda fazer jogos localizados para a América Latina. Eles estudam, mas ainda não pretendem fazer nada a respeito. A campanha pela tradução dos jogos de nona geração dos monstrinhos, que estreia em novembro de 2022, late 2022, exclusivamente no Nintendo Switch, ganhou repercussão inédita. As hashtags Scarlet Violet PTBR e Pokémon PTBR chegaram aos trending topics do Twitter no Brasil. Isso atraiu o apoio de grandes nomes do entretenimento, como Celso Portioli e a campeã do Big Brother Brasil maior reality show do Brasil, um dos maiores do mundo, da TV Globo. A cantora Juliette Freire, em resposta à movimentação encabeçada por fãs da Nintendo de Pokémon, a Pokémon Company declarou que é importante que a comunidade possa aproveitar o conteúdo da marca no idioma de preferência. A ausência de localização PTBR em Pokémon Scarlet Violet pode desanimar os fãs, mas a empresa afirma que está analisando a melhor forma de adicionar novos idiomas como português brasileiro e espanhol neutro nos games da franquia em algum momento do futuro. Confira então o comunicado da Pokémon Company, eu vou ler para vocês. E aí eles disseram o seguinte, para nós é importante que os fãs de Pokémon possam aproveitar o conteúdo da marca no idioma de sua preferência. Estamos comprometidos a levar diversão do universo de Pokémon para os nossos fãs ao redor do mundo. Buscamos sempre novas maneiras de oferecer suporte adicional para a localização do conteúdo e compreendemos que os fãs conseguem aproveitar os produtos de Pokémon muito melhor quando estes estão disponíveis no seu idioma local. Pokémon Scarlet e Pokémon Violet não terão idiomas adicionais além daqueles disponíveis atualmente, mas estamos analisando quando e como poderemos expandir da melhor forma possível a localização dos nossos jogos nos mercados em que trabalhamos, como América Latina. Agradecemos muito aos nossos fãs, onde quer que estejam, pelo apoio e pela paciência. Daqui a pouco a galera vai ficar sem paciência, Nintendo. Então é isso, gente. Mais um vídeo aqui no canal Drops de Jogos que eu edito. Notícia que está quentinha lá no nosso site, junto com diversas outras informações. Eu estou nas redes sociais como o Pedro Sólidos e também no meu site de Hard News, Drops de Jogos. Vida longa e próspera, gente. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o vídeo agora. Boa noite, boa tarde para quem está acompanhando os outros horários, gente. Até mais. Tchau, tchau.